Estamos diante do maior salto tecnológico da Ferrari das últimas três décadas. Estamos diante da Ferrari com a maior quantidade de motores da história em um mesmo carro. Quatro! Jesus Cristo! O que é isso? Estamos diante da Ferrari mais complexa já produzida. Três vezes mais módulos, processadores e telas. E estamos diante da Ferrari de rua mais potente do mundo. Essa daqui, por exemplo, tem mais de mil cavalos. Mil cavalos? É, calma. Eu explico. E de acordo com as palavras da própria montadora, essa é a visão da Ferrari para o futuro do super carro. E aí eu pergunto, esse futuro, ele é um futuro glorioso? Ou esse futuro é um futuro trágico? Nesse vídeo, vamos mergulhar nos detalhes e falar das modificações que a gente fez aqui nesta Scuderia Ferrari 90. A primeira Ferrari Plug-in Hybrid de rua, já lançada. E de fato, um dos carros mais polêmicos dessa década. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos tão exclusivos como uma SF90. E não esquece de deixar a curtida aí para ajudar a gente a subir esse vídeo para cima dos mil cavalos, cliques, comentários. E vem com a gente. Então pensa num carro que está completamente descolado do que a Ferrari vem fazendo até então em toda a sua história. Quase todos os setores do carro mudou e até o próprio segmento. Aquele Ferrarista clássico, que já tem Ferraris há muito tempo e já vem seguindo toda essa cronologia e essa evolução da marca, não parece ser o cliente final desse carro. Na verdade, existe uma grande dúvida aí no mercado. Isso porque tudo muda, tudo. E sem mais delongas, já vamos começar com essas mudanças pelo próprio design do carro, que é muito ousado. Começando na frente, a gente já vê que a SF90 já tem uma cara completamente diferente. Nós temos dois decks, duas asas aqui superiores, mas agora a asa está muito mais bicuda, muito mais pontuda. Parece um mix de um formato de um boomerang com a cabeça de um tubarão martelo. Aqui no meio da própria grade, a gente vê essa entrada inspirada na 488 pista, que tinha uma conexão com a parte superior aqui da tampa do porta-malas, mas nesse caso não, ela só encontra radiadores lá embaixo. Aqui em cima a gente tem um segundo boomerang com uma espécie de grelha, mas ela é falsa. É apenas um item de design. E outra coisa que muda aqui na frente, acompanhando a própria linha da barbatana, aqui da cabeça do tubarão martelo, é o conjunto ótico. Que pela primeira vez a gente começa a ter um conjunto ótico que abandona aquela forma de L e entra com o sistema em formato de letra C. E aqui também se esconde uma nova tecnologia, que é a tecnologia de LEDs, matrix e faróis adaptativos, que é uma novidade aqui na SF90. Então aqui na frente a gente já não tem mais aquela cara clássica de Ferrari, porque as coisas mudaram. Mas aqui também na frente ainda a gente tem toda aquela aglomeração de diferentes componentes, formas, dutos e materiais que são típicos desses modelos que inauguram coisas novas. Como por exemplo a gente tem aqui embaixo do farol um duto de captação de ar aqui, a letra que vai sair aqui na caixa de roda dianteira. A gente vê aqui essa grade já bem mais inclinada, num formato hexagonal. Lá embaixo diversos radiadores. E senhores, existem diversos sistemas hidráulicos de água e fluidos circulando aqui nesse carro. A gente vai falar muito disso nesse vídeo. Mas ainda assim aqui embaixo a gente tem um leap de carbono e a gente não consegue ver na parte inferior, no assoalho, mas existe todo um sistema de aletas que geram vórteces e trabalham com todo esse fluxo aerodinâmico embaixo do carro para aumentar o downforce. No final são três coisas aqui criando essa força no eixo dianteiro e sugando o carro, empurrando o carro para baixo. Asa superior, asa frontal e a parte de baixo também, que também tem outras conexões aqui na parte lateral de saída. Enfim, muito complexo, muitos detalhes que às vezes passam até desapercebidos. Como por exemplo, esse próprio buraco que tem aqui na frente. Ainda aqui na frente, abrindo a tampa do menor porta-malas que eu já vi num super carro, a gente abre essa parte da dianteira e aí está aí. Esse é o espaço que você tem ao comprar uma SF90 e esse é o único espaço no carro que você tem para guardar alguma coisa. E vai ter que ser assim, um prato de pavê, uma lasanha no máximo, não muito alta, porque não há profundidade, não há espaço para muita coisa aqui. Se quer aquela mala que você põe em cima do avião, cabe aqui. Certo? Mas, quando a gente abre aqui, a gente entende o porquê a falta de espaço. Porque todo o sistema híbrido desse carro, que está aqui na dianteira também, acaba virando um próprio feature desse carro. A gente tem esse vidro aqui e revela-se um inversor com duas saídas, cada uma com três fases diferentes para os dois motores elétricos que existem aqui no eixo dianteiro. E aí a gente tem a menção do sistema R-A-C-E ou RAC-E ou RACE. Só que é um sistema elétrico, esse aqui é um pouco diferente. Então, o RAC-E, R-A-C-E, RAC-E, RAC-E, RACE, RACE. Como é que fala isso? Então, o sistema RACE, na verdade, é o Rotation Axis Control Electric. Então, basicamente, o que a Ferrari utiliza aqui é os motores elétricos para fazer a desaceleração e a correção de trajetória do carro. Ou seja, não é mais utilizado a força ou as pinças de freio mordendo o disco para fazer a desaceleração da roda. Certo? Eles utilizam o próprio sistema de recarga para gerar resistência no eixo que esteja perdendo tração ou que esteja contornando fora da trajetória que você está apontando o carro para fazer a regeneração e desacelerar aquela roda, aquele eixo aqui na dianteira. Então, esse é o sistema novo de regeneração que acaba também modificando uma coisa que é muito básica, que é muito nova aqui na SF90. O pedal de freio, ele não está mais conectado a um cilindro mestre e a um sistema hidráulico. O pedal de freio é apenas uma alavanca eletrônica. A gente vê aqui em cima ainda o reservatório do fluido de freio já deslocado do próprio centro, onde você esperaria estar localizado lá o cilindro mestre. E todo o sistema agora é um sistema fly-by-wire, um sistema controlado eletronicamente. Ou seja, o carro escolhe se ele vai frear com a pinça de freio ou se ele vai desacelerar a roda utilizando o sistema elétrico. E aproveita para fazer uma carguinha na minúscula bateria desse carro. Ainda vou falar de tudo isso mais para frente no vídeo. Por fim, aqui na dianteira, coisas que chamam a atenção são todas essas parafrenálias que vêm junto com o carro. O próprio carregador de parede, que ocupa o limitado espaço que a gente tem aqui. Aquela placa de configurações dos opcionais que esse carro foi configurado antes de ser fabricado, durante a encomenda. E por último, o uso de carbono não só no capô, mas como no próprio para-choque dianteiro aqui. Isso para compensar o ganho de peso extra com todo o sistema, o complexo sistema híbrido desse carro. Aqui não é opcional. Já olhando a frente, a gente vê essa outra mudança na característica das últimas Ferraris que, enfim, inaugura aqui essa frente extremamente bicuda da SF90, muito mais baixa, menos arredondada. E também, seguindo a própria linha que a gente tem aqui, a gente começa a ter o cockpit inspirado em uma bolha aeronáutica, uma bolha de caça, onde a gente tem essa separação. E aqui, no caso desse carro, a gente fez uma modificação, uma customização com um PPF colorido, esse PPF preto que, além de proteger a pintura, fez essa separação e fez esse destaque do cockpit inteiro do carro, dessa bolha arredondada que fica concentrada no meio da SF90. O próprio para-brisa, essa inclinação e essa curvatura é muito mais acentuada na SF90. E aqui, eu confesso que eu acho que eles se inspiraram na Cunisseg para fazer esse item de design que, até então, era só dos suecos. Aí, já olhando agora o carro de lado, mas ainda na dianteira, a gente percebe essa roda que também existe uma modificação aqui. A Ferrari criou um sistema de aletas que, em teoria, trabalha com o fluxo criado aqui. A própria rotação dessa roda acaba fazendo um fluxo de ar e suga esse ar para fora. Eu já ouço algo parecido desde a década de 90. Não há nada de novo aqui. E das aletas que eu já vi, essa daqui é a menor. Mas, se você olhar a roda em si, ela é uma roda um pouco simples demais para um carro dessas proporções. Então, o que a gente fez aqui na Vanguard? Nós fizemos uma customização com uma das rodas mais belas do mercado. Que traz um pouco mais de complexidade, agressividade e beleza para todo esse sistema. Vamos falar dessas rodas da HRE? Bom, então, para a gente carimbar um projeto especial, nós precisamos de rodas especiais. Então, a gente mandou fabricar rodas em uma fábrica dos Estados Unidos, chamada HRE. Rodas feitas sobre medida. E o que chama a atenção, primeiro, é o próprio estilo de fabricação da roda, que é uma roda de duas partes, feita em uma peça de alumínio forjada, usinada em CNC, uma peça única. E traz toda uma elegância, uma customização. Até então, não vista em nenhuma outra SF90. Que nós vimos até então. E cada dia que passa, essa roda cresce cada vez mais no meu coração. Vamos falar dos detalhes dela. Então, como eu falei, a construção da roda é de alumínio forjado monobloco, certo? Então, nós temos tarugos de alumínio que são transformados em um processo de usinagem super complexo, utilizando vários tornos eletrônicos. E chegam a esse resultado final, onde a gente tem aro separado de raio em peças únicas, forjadas, extremamente bonitas. O que chama a atenção para esse formato que o cliente escolheu é a combinação de formas arredondadas, que é o clássico da Ferrari, com os ângulos agudos e mais agressivos. Em uma mesma roda, a gente tem os dois mundos. Depois, se a gente dar uma olhada aqui no sistema de fixação do aro, nos raios, nós temos diversos parafusos torques, que aqui foram também customizados com a mesma cor da roda. E eu sei, a cor da roda, ela é ousada. É um preto brilhante que combina com a outra modificação que a gente fez aqui no cockpit. Mas eu confesso que... Passados-se alguns dias aqui... Yes. Good. Então, nesse mix todo que a gente tem aqui, a gente tem uma roda com vários planos diferentes, dependendo do ângulo que você olha dessa roda, ela tem um formato, uma forma e um impacto no seu cérebro. Por último, a gente tem também esse impacto clássico do offset negativo, principalmente aqui na traseira. A gente tem duas talas diferentes, a traseira também é muito maior. E a gente botou nesse carro os pneus originais. São pneus semi-sleek da Michelin, 315 e 3020 aqui na traseira. 315. Hum, ok. Massudo. E aí eu te pergunto, onde que você acha esses pneus? Bom, só existe um lugar para você procurar o pneu do seu carro, seja do seu Ferrari ou do seu carro do dia a dia. É no site do maior varejista de pneus da América Latina, pneustore.com.br. E você sabe que nós temos um cupom de desconto, o cupom nada mal, tudo em maiúsculo e junto. E o desconto, ele é belíssimo, mas talvez não tão belos como essa roda aqui. Por fim, ainda falando da roda, eu já falei da roda aqui nesse vídeo, olha, dá uma olhada, mas dentro dela a gente tem abrigado o gigantesco sistema de freios de cerâmica e carbão da Ferrari com aquela pinça amarela de seis pistões. E aqui vale dizer aquela coisa que eu expliquei em relação ao sistema race. Esses freios serão muito menos utilizados devido ao fato do carro frear o carro muitas vezes com o sistema híbrido e não pensando a pastilha no disco. Então talvez esses serão os discos de cerâmica e carbão que mais vão durar na história. Talvez você nunca terá que trocar as pastilhas da sua SF90 dependendo do seu estilo de condução. Mas se eu levar em consideração as modificações que a gente fez nesse carro não vai ser o suficiente. Você vai usar bastante freio. Vamos falar delas mais pra frente. Continuando na lateral a impressão que dá que a SF90 está um pouco mais chapada do que o normal. Existem sim formatos côncavos como por exemplo essa concavidade aqui interna na parte da porta. A gente tem o espelhinho já não mais numa linha de ombro mas mais inclinado pra lateral. A gente tem novidades aqui também no sistema de maçaneta da porta que aponta pra baixo. E por último a gente tem aqui toda essa curvatura nessa linha de gola do carro que eu já vou explicar mas aqui a gente tem uma captação de ar na verdade três captações. Uma, duas, três e aqui eu consigo ver o intercooler do motor V8 biturbo preparado pela gente aqui nesse caso. mas eu ainda preciso falar disso aqui eu estou falando exatamente desta linha aqui que sobe por detrás do cockpit com inspirações aeronáuticas e cria essa linha de gola do carro como se o carro tivesse uma grande gola isolando a cabeça do restante do corpo. Uma linha talvez inspirada no Ford GT 90 aquele protótipo lá da década de 90 que eu já falei aqui no canal algumas vezes e a gente termina em muitas novidades aqui atrás também eu preciso citar a barbatana então toda essa parte da coluna B para o restante do carro é tudo muita novidade aqui na Ferrari primeiro a gente ainda tem aquela alusão às colunas góticas que a gente mostrou aqui na 599 mas nesse caso elas estão muito inclinadas quase que desaparecendo na própria linha do carro nós temos um deck aqui existe uma pequena janela para a gente olhar lá do habitáculo pelo espelhinho retrovisor aí existem algumas grelhas aqui com nenhuma função específica ela é mais estética do que funcional e aí chama atenção esses dois círculos que nós temos aqui de um lado nós temos o abastecimento do motor e do outro lado nós temos o sistema de carregamento das baterias e aí continuando a própria linha aqui do carro a gente também tem agora esse vidro também separado nessa outra linha nesse outro caimento aqui com uma outra cor preto brilhante de novo e aí a gente observando aqui a gente consegue ver lá o V8 e lá também é tudo muito novo então de um lado eu abro os dois tanques ao mesmo tempo eu cliquei um botão depois do outro mas os dois abriram juntos e como eu falei aqui o sistema de carregamento elétrico lá o sistema do tanque de combustível você botar gasolina no carro e aí eu tenho essa alavanca eu puxo ela e revela-se uma tampa inteiriça ou seja a tampa é todo esse módulo e aí quando a gente abre a gente vê o V8 enterrado lá embaixo e espera um pouquinho como assim Guilherme você compra um carro de milhões e ele vem com uma vareta para o capô do motor é isso não é um problema então lá embaixo nós vemos o F154 o V8 biturbo da Ferrari que eu venho falando aqui no canal talvez desde o vídeo da Portofino e essa é a primeira vez que eu vejo uma real modificação no projeto original primeiro o próprio deslocamento é aumentado para quase 4 litros ele saiu de 3.9 e chegou quase em 4 litros aumentando o diâmetro de camisa para 88 milímetros diga-se de passagem depois todo o sistema de turbocompressores e os coletores foram reposicionados e basicamente reprojetados o motor está sentado duas polegadas abaixo ou seja não é só a impressão de você abrir o capô de uma Ferrari e olhar esse motor ainda mais enterrado lá embaixo isso devido todas as modificações de chassi e dos turbocompressores foram separados e subidos um pouquinho para deixar o motor um pouco mais para baixo mas também para abrigar todo o sistema híbrido que se esconde aqui em toda a carroceria mas a gente consegue ver vários dos componentes do sistema híbrido como por exemplo os cabos de alimentação de corrente direta aqui passando para encontrar um inversor que eu encontro aqui embaixo depois os cabos das três fases que estão indo para o terceiro motor elétrico desse carro que está entre o motor a combustão e entre a nova transmissão da agora denominada Magna mais uma empresa que comprou a Getrag e é uma nova transmissão de oito marchas oito marchas apenas para frente esse câmbio não possui ré esse carro não tem marcha ré então no final isso não é necessário porque se você parar para pensar você também tem motores elétricos aqui que podem fazer com que o carro ande para trás e aí você elimina a complexidade de um sistema de marcha ré e ganha um alívio de peso uma menor complexidade no sistema e a remoção de um ponto de falha muito comum das transmissões de sete marchas que a gente já vem mostrando aqui no canal a ré dá problema nesses câmbios agora não tem mais ré para dar problema certo? no final o conjunto desses quatro motores os dois elétricos na dianteira mais o motor a combustão e o motor elétrico aqui na traseira trazem um pacote de potência na roupagem original de por volta de 986 HP ou 1000 PS é uma outra forma de você calcular potência e no final a gente está falando aqui de uma Ferrari de rua de produção em massa não é uma Ferrari especial mas esse é hoje o carro mais potente nessa categoria nessa nova categoria que a Ferrari criou mais potente mais rápida que uma La Ferrari por exemplo com todos esses números mas o que a gente fez aqui em termos de modificação foi instalar um sistema de escapamento com fluxo otimizado certo? a gente reconhece que o V8 não berra mais quando antigamente e o ronco sempre foi um pedigree uma característica das Ferraris e até então instalação de escapamentos em uma SF90 com toda essa eletrônica nova aqui por exemplo gerenciando o SF154 a gente tem a inauguração de duas bancadas separadas duas centrais diferentes gerenciando cada uma cada um dos lados desse motor e até então nunca foi assim sempre foi apenas um módulo e sem considerar todo o restante dos módulos que a gente tem aqui do sistema híbrido ou seja o carro não acelera e mais freia como antigamente toda essa complexidade até o momento era um impedimento para a gente fazer essas modificações aqui na SF90 mas eu posso dizer com certeza que esse é um projeto que com as modificações de escapamento está funcionando redondo sem luz de injeção sem entrar em emergência certo e isso foi desenvolvido tudo aqui na Vanguard por fim ainda reconhecendo o F154 e todo o seu potencial a gente tem aqui o F154 na sua configuração original de 4 litros produzindo por volta de 768 cavalos declarados pela fábrica mas a gente em cima disso trabalhando com 0,2 de pressão a mais nós trouxemos o conjunto inteiro para mais de 1.100 cavalos e o 0 a 100 desse carro está abaixo dos 2.5 segundos solta por fim não foi só aquela frente bicuda não foi só essa linha de pescoço não foi só esse deck traseiro que mudou no design da Ferrari a Ferrari também tem novidades aqui na traseira como por exemplo o primeiro spoiler invertido que eu me lembro de um carro basicamente o spoiler ativo traseiro desse carro é essa peça aqui que originalmente é fixa nós temos uma comunicação pela parte inferior mas o spoiler para desativar a asa e não gerar tanto arrasto assim ele não vai para cima ele vai para baixo então toda essa peça aqui na parte de frente dessa linha abaixa e mata esse duto e portanto mata a aerodinâmica na traseira e ainda assim você altera entre mais arrasto mais downforce assim como nos outros casos que eu já venho explicando há tanto tempo aqui no canal por último também tem várias novidades aqui como por exemplo as lanternas quadruplas que não são mais redondas agora a gente tem um quadrongo um quadrado redondo certo no lugar das lanternas traseiras a cabeça do cavalinho está um pouquinho acima da linha da própria carroceria isso chama muita atenção aqui a gente tem as ponteiras elevadas mais para o meio do carro talvez uma inspiração nas McLaren's que começou com essa moda que a gente também já mostrou aqui no canal algumas vezes as ponteiras agora são só duas e por fim a gente tem toda essa complexidade dos dois difusores traseiros aqui desse carro extremamente agressivos nós temos toda essa grade que daria visão ao sistema de escapamento que a gente instalou aqui por exemplo mas enfim está tudo meio que coberto o que sobra basicamente são todas essas aletas extremamente agressivas e essa fechamento da traseira um pouco chapado inspirado talvez na 330p que eu já mostrei aqui também no canal no vídeo lá de Le Mans um carro que corria em Le Mans certo? por último também nós temos ali a simpática câmera de ré já desse lado eu preciso falar das rodas não, já falei das rodas vamos falar sobre acesso a SF90 a primeira coisa que chama atenção é a maçaneta que também mudou a gente aperta ela para baixo e aí a gente abre essa porta que abre só até aqui não tem muito acesso a gente está falando de uma cupê existe a versão Spyder desse carro e aí antes de eu entrar no carro a gente já pum já é martelado na cabeça com o formato desse banco de fibra de carbono que é basicamente uma espécie de uma chapa super fina com as almofadas os alcochoados meio que parafusados em cima dele o banco ele possui ajustes manuais e elétricos eu mostro então como eu falei os ajustes do banco ainda são mecânicos a gente tem uma catraca aqui com uma alavanca bem simples a gente tem um ajuste elétrico de altura mas é o único ajuste que a gente tem assim diferente e ainda o ajuste do encosto é feito por uma roldana aqui dá para sentir a fibra meio que estalando é muito curioso depois a densidade da espuma é uma densidade bem firme esse aqui não é o banco mais confortável do mundo é um banco rígido mas os apoios laterais de coxa e quadril são de semi-conxa ou seja não estou enterrado num cockpit mas também eu não vou ficar espalhando nas curvas enfim vou mostrar isso mais para frente no vídeo mas aí quando a gente pousa aqui a gente vê que está tudo diferente é tudo novo e olha que eu já entrei em algumas Ferraris mas nada parecido com isso aqui bom SF90 na verdade parece uma espécie de nave do Star Wars talvez a Millennium Falcon de tanta coisa tecnológica e nova e luzes que eu tenho aqui dentro o habitáculo em si é muito escuro tem pouca entrada de luz enfim vamos lá aqui na parte traseira nós temos uma espécie de porta guarda-chuvas ou porta diálogo é a única coisa que vai servir ali uma espécie de bastão depois a gente tem muita fibra de carbono não só as fibras do banco mas também dos acabamentos aqui traseiros eu tenho aqui misturado ali o tanque de combustível parte do sistema híbrido entre esses dois espaços e por isso talvez a SF90 seja a Ferrari que menos espaço tem para você guardar bugigangas depois passando aqui a gente tem esse console central e aqui eu tenho o seletor das marchas que mudaram não são mais aqueles botões redondos que a gente tinha para fazer a modificação dos sistemas de câmbio a gente vem com uma espécie de grelha que remete aquelas grelhas a grelha da testa roça por exemplo que nós mostramos aqui no canal essa grelha com os botões e os pequenos manetinos os manetinos talvez da 355 que nós mostramos aqui no canal também são inspirados aqui nessa nova peça e a gente tem aqui a seleção de ré mudança entre modo automático manual e também o modo de controle de partida ou o launch control desse carro que é um dos highlights da SF90 mas depois continuando um porta-copos um porta-celular e aí a gente cai aqui para o deck e aí uma duas três quatro cinco seis telas e quase nenhum botão dá uma olhada nisso bom aqui primeiro os difusores de ar não são mais redondos esse daqui é um deles dá uma olhada no formato extremamente estranho desse duto e o mecanismo enfim em cima dele nós temos o display que seria o display do passageiro já inclinado para o passageiro aqui a gente tem aqueles displays de performance do carro mas o rádio se esconde aqui esse é o único acesso que você tem ao rádio com essa tela touchscreen se quer nós temos um botão aqui de volume para mudar que é mais comum e por último uma coisa que chama atenção nessa telinha você tem um GPS também depois aqui eu tenho o sistema de controle do sistema de ar-condicionado ela é uma outra tela ou seja eu controlo ventilação por aqui ou por aqui temperatura por aqui e por aqui só que essas telas eu não tenho nenhum sistema de feedback nenhuma vibração é apenas uma tela enfim esse é um dos métodos de você controlar o sistema de climatização aqui da cabine nessa tela super especial aqui outra tela desse carro aqui no outro lado esquerdo perceba aquele difusor também que não é mais redondo a gente tem esse estilo todo diferente aqui no difusor de ar e aí a gente tem essa tela aqui que faz controle do sistema de iluminação do carro o sistema dos espelhinhos elétricos né inclusive o posicionamento dos espelhinhos seria feito por esses botões aqui nada intuitivo nada ergonômico eu diria telas são um problema e botões sempre também foram um problema na Ferrari talvez seja por isso que eles partiram para essas telas eu tenho o sistema de câmeras eu tenho o sistema de controle de estacionamento e também desse lado tem o botão para fazer o lift control isso daqui levanta a dianteira para você não raspar nos buracos aí quando você estiver dirigindo o seu carro na cidade né essa é a terceira tela que eu já mostrei desse carro mas tem mais a quarta interface desse carro que é uma espécie de tela ou superfície de contato é o próprio volante a gente vai não tem mais aquele botão redondo de partida nós não temos mais os botõezinhos para você ficar clicando o maritino ainda está aqui mas dá uma olhada no drama eu vou só ligar a ignição e aí tudo se acende isso daqui na verdade é um problema se você parar para pensar eu tenho um vício de por exemplo estar dirigindo o carro velocidade de cruzeiro às vezes de botar a mão no volante só que eu estou apertando agora uns cinco botões diferentes ao mesmo tempo se eu faço isso e isso você dirigindo o carro você acaba fazendo isso e aí de repente ele está trocando de estação você fala sou eu com a mão no volante isso é um problema mas tudo bem aqui se escondem várias funções que a gente já via em outras Ferraris por exemplo os piscas alertas são esses dois a gente só tem as alavancas aqui das trocas de marcha que são bem longas e grandes nesse carro elas vão até aqui mais ou menos aqui a gente tem aquele indicador de LEDs do corte de giro nós temos aqui também escondido na parte traseira esses sim são botões eu tenho um botão de volume desse lado esquerdo e uma aleta para trocar aqui estações e as funções aqui eu consigo fazer o controle de ar-condicionado por exemplo desse carro apertando esse outro botão aqui nós temos o manetino o manetino agora tem funções um pouco diferentes modo wet modo esporte modo race que aí permite aquela escorregada controlada do carro modo controle de tração desligada ou seja você dá motor e o carro perder trajetória por excesso de torque mas ainda assim tem uma espécie de controle de trajetória dependendo de como você estiver nas condições ou simplesmente tudo desligado como é de praxe na montadora só que aí desse outro lado esquerdo eu tenho outros modificadores dos modos de condução já relacionados ao sistema híbrido eu tenho desde um sistema ID ou E-Drive certo que eu utilizo só os controles de motores elétricos o motor a combustão fica desligado eu tenho um modo híbrido que ele fica alternando a gente consegue andar aqui até 130 por hora mais ou menos só no sistema elétrico com essa autonomia super baixa de 25 km aí eu tenho um outro modo que é o modo performance que se eu tiver com tudo ligado ele liga o motor e fica intercalando vendo qual que é o melhor dos dois e por último eu tenho o modo qualifying ou modo de classificação nesse modo tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão entram para dar 100% de potência não mais preocupado com a regeneração das baterias e nesse caso nesse carro no momento que a gente está gravando nós estamos falando de mais de 1100 cavalos de potência combinada entre os dois nada mal ainda assim outras funções aqui eu tenho a outra tela que é a outra modificação da Ferrari eu não tenho mais o contador de giros com o relógio analógico é tudo uma tela e aí a gente tem aqueles modos diferentes de visão completa com o mapa visão parcial com o heavy counter em cima e o mapa embaixo ou só as informações que interessam quando eu vou mudando os modos aqui entre e-drive híbrido performance todo o grafismo vai mudando também eu posso passar os menus aqui para a lateral fazendo esse sistema de deslize típico de smartphone tem até um barulhinho que o carro faz enfim isso aqui é tudo muito novo mas bela implementação desse sistema de telas na Ferrari acho que falta a questão do feedback dos botões aqui para quando você clica ele dá uma vibração que a gente vê na linha da Audi Lamborghini por exemplo mas eu já falei de cinco telas tem mais uma que é o heads up display eu tenho uma outra tela que é projetada lá no para-brisa e aí traz diferentes informações dependendo dos modos que eu tenho aqui selecionados certo o que a gente fez nesse carro mesmo nós trocamos já falei das rodas depois nós temos o escapamento que melhoraram o ronco e a vazão do motor e por último nós temos a programação vamos falar desses últimos agora nessa parte mais interessante do vídeo agora passado o sistema de aquecimento básico de partida a frio do carro eu começo a escutar um pequeno assovio nas turbinas eu começo a escutar aquela cadência típica de um motor V8 com vira-brake em plano eu também percebo uma intensidade muito mais presente no ronco do motor melhor ir pra rua e explicar tudo isso na prática então vamos lá agora sim enfim como eu mostrei dá pra andar só no modo elétrico mas não é só o modo que a gente gosta agora tem ronco de V8 mas a SF ela é estranha essa é a primeira coisa que eu preciso falar por exemplo a gente está agora entrando numa rodovia eu vou ficar no meio pedal eu piso pra acelerar o carro ganha velocidade mas o motor parece que ele está ele não está o giro do motor não acompanha o ganho de velocidade isso é uma sensação que eu nunca senti na minha vida cara meio pedal já você já vê o potencial do negócio isso isso porque eu estou dando outro performance ainda mas a gente pode fazer assim race modo qualificação 100% do elétrico 100% do combustão baixo umas duas marchas dá um espacinho esse é um daqueles carros que o Nelson Piquet falava que que você testa pra ver se sua pele é curta né você dá aquela segurada mas é um trilho não tem nada a ver por exemplo com uma 488 pista que é só traseira que é 4x4 óbvio mas é um trilho 488 pista você tem aquela traseira bagunçada você tem aquela é aquele carro diabólico né que nem eu mostrei lá no vídeo cara e não para de puxar irmão que isso você não costuma mano a verdade é essa olha deixa eu gostar entrar é estranho cara você sente você sente a patada o carro tá nada a ver cara nunca andei em uma Ferrari desse jeito cara deixa eu fazer de novo não tem o soco de troca de marcha não tem aquela aquele frapo você vai trocando o carro continua ele não perde toque não perde aceleração é cara é fica quieto pilota é isso o futuro tá bom aí você vê ele freia as vezes com o sistema elétrico as vezes entra o freio cara sensorial assim você tem que se readaptar você tem que se readaptar outra coisa que a gente precisa falar do ronco óbvio estamos com o escape completo aqui novitec uma das únicas fábricas não é secret weapon senhores a secret na verdade estava esperando a gente dar um sinal verde na parte de programação desse carro e aqui nós temos um projeto com sinal verde certo calibragem bem acertada e a gente não tem problemas em termos de luzes fumaça quero que muita gente estava enfrentando com esses carros com a SF90 assim que ela foi lançada mas aqui já superamos isso mas não estou com o secret vou falar agora com o Fábio para ver se a gente consegue fazer já o primeiro projeto mas não estou com o escapamento ruim estou com o novitec completo aqui certo controle de válvula original e o carro decide a marcha que ele vai pegar cara eu quero mostrar o ronco mas a patada é tão impressionante e constante vamos ver se a gente consegue agora vai isso não é de Deus deixa eu voltar o câmbio para o manual porque você vê o carro ele decide que marcha ele vai largar e às vezes você está lá 3.000 ou 4.000 RPM de terceira você dá o pé ele vai para a quarta e aí depois cresce mais lento enfim essa parte de gestão de aceleração desaceleração controle de tração que é é muito novo mas é legal agora com o manual ligado 4.000 RPM do lado da mureta não é de Deus isso aqui meu Deus do céu meu Deus do céu falta espaço lógico na frente tá bom esse é o futuro temos aquele túnel clássico já passou tanto V12 com escape de V8 só que não dá para pisar porque essa foi a mais rápida de todas entrou a segunda eu falei tira o pé e aí não dá para mostrar o roubo caralho uma boa cara eu nunca vi tudo bem a gente tem uma marcha a mais mas eu nunca vi subir marcha tão rápido meu Deus do céu irmão aí ó eu apertei de novo no controle de voz isso aqui isso é ruim de ter um negócio tonte aí meu Deus vai de novo olha isso que isso irmão e é no chão cara você vai fazer isso você pega nas V8 não tem não tem chão para isso o carro fica rabiando e tal parece que eu estou em uma huracã biturbo em breve depois de uma coisa que eu preciso falar aqui também que não é um suporte de software que a gente precisa trabalhar que é difícil que foi difícil na SF90 e a parte de instalação física de substituição de escapamento porque ali atrás nós temos motor a combustão motor elétrico transmissão inversores bateria e tudo meio que num bolo num aglomerado só e essa é a Ferrari mais difícil mais trabalhosa que demanda mais horas ohm para a gente chegar na desmontagem completa de escapamento por exemplo tem muita coisa para desmontar leva dias não é a primeira que nós fazemos de fato mas enfim isso a gente não vai contornar né é mais de uma semana para fazer a substituição de um escapamento aqui corretamente e eu gostaria de ter enfatizado isso e mostrado algumas imagens para vocês aí mas provando que dá para fazer e fica bom e agora eu tenho um túnel ali na minha frente e vocês já sabem o que que vem na sequência o carro é muito bruto irmão de novo a segunda você não pisa tudo não dá para pisar dá aquela bagunçada mas terceira em diante eu nunca vi puxar igual nunca vi fatiou passou não tem chão para isso meio pedal agora tudo agora vem lá abrir irmão Jesus Cristo o que que é isso é estranho essa é a palavra a SF90 ela é estranha talvez seja a mesma coisa de pilotar um Airbus sei lá você não sente o manche vibrando você não sente aquela traseira outra coisa que precisamos falar sobre SF90 eu dei uma volta agora de uns 80 km tanque cheio eu já estou na metade do tanque de combustível mas eu estava andando toda hora no Qualifying e eu já cheguei na metade do tanque e o sistema hibrido está completamente carregado ou seja a gente vê as baterias numa capacidade muito correta muito correta estou com uns 25 km de autonomia aqui e aí a gente vê essa questão de frenagem de recuperação do carro funcionando muito bem na verdade é o oposto parece que o tanque de combustível que é pequeno demais abriu espaço para as baterias né e agora estou atrás de um Corolla sem fazer barulho essa corvinha chama corvinha McLaren é um trilha o carro é um trilha parece que eu estou numa eu já falei isso numa Huracan R8 talvez você tem que ter muito culhão para pesar de segunda nesse carro até embaixo cara muito suspensão no soft entrando elétrico então é isso senhores se esse é o futuro eu não posso dizer que ele é glorioso e nem trágico ele é estranho mas muito forte e muito na mão cara definitivamente parecido com nada que eu tenha dirigido até agora vamos ver o desenrolar né nós temos aí já no país 296 com dois cilindros a menos e uma complexidade uma confusão parecida com o que a gente entra aqui e encontra na SF90 aqui graças a Deus na SF terminamos o projeto dá pra botar escape customização de uma roda essa daqui não tem igual é a única no país em nível de potência também certo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado da exclusividade quem sabe vamos ver esse carro mais vezes aqui no canal mas esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é uma SF90 híbrida de mais de 1100 cavalos e ela não faz barulho nossa agora o carro desligou Maria Maria qual o telefone não está disponível oh ah muito bom Maria muito bom entendemos entendemos tudo vou deixar a nossa conversa para uma outra oportunidade eu tenho um perco de ser melhor aqui eu tenho um perco agora eu estou trocando em baixo no elétrico Ha, ha, ha!